Então, se encaminhando aqui para o gramado do estádio Mané Garrincha, tá aí o Neymar, né? Você acompanhando ao vivo aqui no Sport TV, primeiro aqui no Sport TV 2, e quando a gente tiver a conclusão lá da seleção brasileira. A seleção brasileira com o Richardson, número 21, com o Gabriel Jesus, número 9, com o Neymar, camisa número 10. Esta é a seleção brasileira. Tá aí o Neymar, o ao vivo aqui no Sport TV. Por enquanto, no 2, hein? Já já a gente volta lá para o Sport TV. Assim que terminar a decisão lá entre Cruzeiro e Fluminense. Olha lá pelo outro lado, quase. E pegou o Coutinho, a bola passou, sobrou ali para o Neymar. Ele tenta arrancar e faz o passe aberto lá na direita. Daniel Alves, outra devolução, Neymar na grande área, dominou, chega. Zgando o Ruhi por trás, empurra a bola para fora. Minha na coxa, mas quando ele armou o chute ali, o zagueiro chegou primeiro. Mas vem de novo o Brasil, teve no seu que está. O Sport TV 2 aqui, que continua vendo a seleção brasileira, já pode ir se transferindo para o Sport TV, onde continuaremos a transmissão. Na ponta o Neymar, tem o Gabriel Jesus passando lá pelo meio. E aí tem o primeiro, o Neymar tocando, fazendo a falta. E a falta para o Brasil. A partir de agora ficamos apenas no Sport TV. Para a sequência deste Brasil e Catar. O Neymar deu um drible seco ali para cima do Ratinho. O Ratinho deixou a perna e fez falta. O Jair de Neymar, aberto aqui na ponta esquerda. Bola para ele, de novo o passe não é legal. Pedro Correia chega na frente, protege, o Neymar briga, a bola sai. E segundo o Arbote, o lateral é da seleção brasileira. Nunca tivemos jogos, como eu disse, entre equipes profissionais. Nunca tivemos jogos entre equipes olímpicas do Brasil e Catar. Mas os dois times já se enfrentaram em campeonatos. O Neymar reclamou um limpo ali, tudo que foi de ataque. Deu a bola ali para o Neymar. Vai encarar a marcação ali, trouxe para a perna esquerda. Passou no meio de dois, foi travado. É interessante nesse aspecto para a seleção brasileira. E aí, Neymar. Afrontando ali a marcação, por baixo. Sai, tocou toda a bola. Veio do caminho ali o porte do Filipe Toutinho. Estamos vendo o Neymar aí no banco. Ele está sentindo o tornozelo ali da perna direita. Está sendo atendido ali no banco de resrelatão. Agora sim, temos a imagem aí. Nós estamos vendo que ele está sendo levado para o Vestelar. Repara que ele já está com uma bolsa de gelo em cima do tornozelo direito ali, na parte de baixo da perna ali. Ganhou nesse primeiro tempo, que foi a contusão do Neymar. Essa é a dividida, né, com o Mabido, né, que chega por baixo. Madibu, Madibu, Madibu. Ele que chega por baixo ali. E a gente vê como o tornozelo direito, como ele dá uma torção ali no tornozelo. Ele fica no chão, ele levanta, ele chega a se movimentar um pouquinho depois. A gente vai mostrando as imagens dele ainda em campo, né. Chega a se movimentar um pouquinho depois. Mas quando sai o gol do Brasil, né, o Neymar já sai direto aqui para a verada do gramado e vai direto. Quando ele vai lá no banco, senta, atendido ali pelo doutor Lasmar, pelo pessoal médico da seleção. E aí já com uma bolsa enorme de gelo para já ir preocupado com o inchaço ali no tornozelo direito. O Neymar foi levado para o Vestelar com ainda uma bola rolando aqui no gramado. Não é um problema. Tá pronto.